Boa noite. O julgamento do Mensalão completa o mês com um saldo de cinco condenados e um absolvido. Pelo ritmo até agora, dá pra ver que ainda há um longo caminho a percorrer até a conclusão do destino dos 37 réus. Hoje, o relator-ministro Joaquim Barbosa votou pela condenação dos quatro dirigentes do Banco Rural, acusados de fazer empréstimos fraudulentos ao Partido dos Trabalhadores. Nesta edição, vamos analisar esse primeiro mês de julgamento que promete avançar sobre as eleições municipais. E veja também outros assuntos importantes desta segunda-feira. Falta de dinheiro ou zelo na distribuição de recursos? O Jornal da Cultura quer saber o que falta para o país ter um ensino de qualidade. Dois mil integrantes do Movimento Sem Teto invadem prédios e terrenos no centro de São Paulo para acelerar projetos por moradia. Empresas aéreas são acusadas de abuso nas taxas de remarcação de voos. Estado de São Paulo tem o menor índice de mortalidade infantil da história. Idosa de 82 anos que pratica assaltos desde os anos 50 nos Estados Unidos, continua dando trabalho à polícia e vai parar na cadeia outra vez. Participam desta edição o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. E o governo federal deve dobrar o gasto na área de educação em 10 anos. A proposta faz parte do Plano Nacional de Educação, que depende da aprovação do Senado. O futuro de um país passa pela sala de aula. Uma proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados, estipula que a educação deveria ficar com 10% do produto interno bruto do país. Para este professor da Universidade de São Paulo, só assim é possível melhorar o ensino. Todos os países que superaram seus atrasos escolares, atrasos do tamanho que nós temos aqui no Brasil, fizeram investimentos pesados em educação que chegaram na casa dos 10% do PIB. Alguns países chegaram, inclusive, a investir mais do que isso. O Estado de São Paulo lidera o ranking dos que mais investem em educação, 26 bilhões de reais, seguido por Minas Gerais com quase 9 bilhões, e Rio de Janeiro com 7 bilhões. Todos os anos são repassados para a educação 187 bilhões de reais, cerca de 5% do PIB. Mas nessa matemática entram todos os gastos com salários de professores aposentados e pensionistas, verbas para pesquisas e hospitais universitários. O restante é destinado propriamente para a educação, o que para este economista é suficiente. Os gastos são muito mal distribuídos. A gente gasta muito com o ensino superior por aluno e pouco com o ensino básico. Num ponto, todos concordam. O aprendizado de quem estuda depende da valorização de quem ensina. Como querer mais alunos na sala de aula, se faltam professores para dar as lições. O Brasil tem cerca de um milhão de professores formados trabalhando em outras áreas. O primeiro passo para uma educação de qualidade é fazer do ensinar uma carreira atrativa. A remuneração dos professores não depende da sua qualidade, não depende da sua dedicação. Os melhores professores não têm uma remuneração maior, uma progressão mais rápida na carreira do que os professores que não são tão bons. Então, quando todos ganham a mesma coisa, quem vai se esforçar mais? Além das condições de trabalho serem exatamente, extremamente duras, o salário é muito pequeno. Grosso modo, o salário de um professor hoje com nível superior completo é a metade do salário de outras pessoas que trabalham com nível superior completo. A greve continua nas universidades federais. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino, antes, divulgou nota hoje informando que 48 universidades seguem com a paralisação que completa 110 dias. Por enquanto, apenas oito delas aceitaram a proposta salarial do governo e retomaram as aulas. Os reajustes variam de 25% a 40% ao longo dos próximos três anos. E eu tenho aqui alguns dados que o poder público gasta, em média, Vila Ayrton, R$ 4 mil por ano com alunos do ensino médio e R$ 15 mil por ano com estudantes universitários. Na Coreia do Sul, a relação de investimento de educação e PIB é semelhante aqui com o Brasil. Metade das escolas são particulares e mesmo as públicas, na Coreia, que a gente sabe que a educação é super bem atendida, não é? Por isso que a gente pegou o exemplo da Coreia do Sul. Como eu estava dizendo, nas escolas públicas, eles cobram taxas das famílias que valem a R$ 20 mil por ano. São situações muito diferentes, né? Porque no nosso caso, nós temos a tradição da universidade pública, não é a tradição da Coreia. Ou se comparar com os Estados Unidos, ou se passar para a Europa Ocidental, nós temos uma tradição muito particular. É uma discussão que vem desde a época do regime militar, né? A questão da universidade pública, ficava essa discussão, se devia privatizar, etc. Agora, o problema, um dos entrevistados lembrou da questão do gasto, da opção de melhorar o gasto. Esse é um problema não só da educação, é um problema da administração pública brasileira. Nós temos péssimos gestores, tanto nos municípios, nos estados, como na esfera federal. Isso vai melhorar o gasto. Há problemas eternos, nós já discutimos aqui várias vezes, do salário dos professores. Mas há outras questões, né? Que envolvem a infraestrutura escolar, a questão de ter projeto de educação para o país pensar em 10, 20 anos. Nós pensamos sempre em 4, 5. Então é um negócio complicado. Por exemplo, nós falamos da matemática. Uma vez um ouvinte aqui, um telespectador, mandou um e-mail para mim, professor de matemática, eu tinha dito aqui que a Índia, é o exemplo que eu tinha dado da Índia, que tinha formado 100 mil professores de matemática, tinha recebido bolsa e tal. Aí ele mandou um e-mail, o telespectador, professor de matemática, disse que a Associação de Matemática do Brasil tem um programa, só que é um programa que atende, eles não têm recursos, 10, 15, 20 pessoas, número pequeno, porque os recursos são insuficientes. Quer dizer, é o velho problema. Se você coloca dinheiro, você melhora a educação. Eu acho que se o Congresso aprovar e o governo não vetar, é o primeiro passo que está se dando seriamente para se atingir um nível mínimo de investimento em educação. Mínimo. Agora, Ayrton, você acha que o problema é só dinheiro? Eu acho que o problema é só dinheiro. Só dinheiro. Só dinheiro, claro. Porque com o dinheiro você facilita outras coisas. Por exemplo, você aperfeiçoa o professor, você cria uma dinâmica melhor de ensino, você instrumentaliza a escola com equipamentos mais modernos. Imagina, nos Estados Unidos, uma sala de alunos que tenha, todos os alunos têm um computador na sua frente. O nível de aprendizado hoje que o computador possibilita para aquele que pode se utilizar no trabalho. E aqui você ter, e não tem, um computador para o sala de aula. Há uma diferença na formação desses alunos. É quando eu pergunto para você se o problema é só dinheiro, porque existe uma questão desses recursos poderem correrem o risco de eles não chegarem até esse destino final, que é o computador por aluno. Então, eu tenho que falar, é dinheiro, mas bem policiado. Um órgão de fiscalização que funcione, que veja se o dinheiro é aplicado. Por exemplo, se você é um prefeito... Criar um mecanismo, porque são 6 mil municípios que a gente quer. Se você é um prefeito, tem que consumir 25% da verba em educação. E você destina para compra de ônibus escolar, verba para educação. E outros investimentos paralelos, que não deixam de ser ligados à educação, mas não são da essência do ensino, você está desviando o verbo. Mas para isso tem que haver fiscalização. A nossa CGU, que fiscaliza o governo federal, ela tem que ter mais quadros. Os tribunais de contas têm que ser melhor equipados, têm que ter mais quadros, porque não dão conta. Só uma questão, acho que isso... E as comunidades controlarem o dinheiro. Nós não temos tradição no Brasil da comunidade entender que aquele dinheiro do Estado é dela. quer dizer, controlar, controlar no município. É mais fácil no município, no bairro, nas grandes cidades, então, nos bairros. Tinha a história de um computador de 100 dólares. Onde está o computador de 100 dólares? Foi falado isso durante meses, meses, meses. E a comunidade acompanhar essa questão dos gastos. Sem isso, sem acompanhamento, é difícil. Só para terminar, me lembrei agora, o Darcy Ribeiro, quando fez junto com o Brizola, os CIEPS no Rio de Janeiro, que aqui tem os céus, era a comunidade que administrava as compras da merenda escolar. Era a comunidade que cuidava das reformas que iam feitas nesse caso. E é uma experiência que deu muito certo no Rio de Janeiro. É, porque tem gente já se manifestando aqui no Twitter. A educação está desse jeito por causa da corrupção. Se fosse um país livre de máfias, não estaria assim. É por isso que a gente fala... Mas se a corrupção... O dinheiro chega, como é que chega o destino final? É, mas se a corrupção, todos nós, de uma forma ou de outra, temos a ver com isso. Se tem político corrupto, que ele foi eleito. Então, cabe perguntar para o eleitor desse político corrupto que ele vai fazer daqui dois anos, ou vai fazer esse ano, agora que tem eleição daqui um mês. Uma determinação da Agência Nacional da Aviação Civil é descumprida pelas companhias aéreas. De acordo com uma portaria de 2002, no caso da remarcação do voo, elas só podem cobrar até 10% do valor da passagem. Mas, na prática, acontecem verdadeiros abusos. Eduardo comprou uma passagem aérea de ida e volta de São Paulo para o Rio de Janeiro e pagou R$ 240. Decidiu mudar o horário da ida e recebeu a notícia de que teria que pagar R$ 1.900. Decidiu cancelar a compra. No reembolso, só recebeu 60% do valor pago. Acabou viajando com outra companhia aérea. Somado o valor da nova passagem, com a diferença que perdeu no reembolso, teve prejuízo de quase R$ 400. Tinha que pagar mais para manter o direito que eu já tinha adquirido. O pior é que Eduardo não está só. Às vezes a taxa é só de R$ 80, às vezes a taxa é de R$ 100, de R$ 120, e você ainda paga a diferença tarifária do dia. Por determinação da Justiça, desde o ano passado, nos casos de remarcação ou cancelamento de passagens aéreas, a taxa cobrada do consumidor não pode ultrapassar 10% do valor da tarifa. As companhias que não cumprem a lei estão sujeitas ao pagamento de multa diária de R$ 100 mil. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal, que denunciou as companhias aéreas por cobrar valores superiores a 10%. O limite já havia sido determinado em portaria da própria Agência Nacional de Aviação Civil há mais de 10 anos, mas não estava sendo cumprido. A ANAC só excluiu da portaria as tarifas promocionais. Para o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, a taxa cobrada por remarcação não deveria ultrapassar 5% do valor pago pela passagem aérea, conforme previsto no Código Civil. O entendimento do IDEC deve ser aplicado ao Código Civil, porque ele tem um poder maior que a portaria. A portaria não pode ir contra o Código Civil. Para o consumidor que se sentir lesado, a orientação nesses casos é denunciar as companhias aéreas. No Juizado Especial Civil, o consumidor pode ingressar sem a presença de um advogado se o pedido dele for inferior a 20 salários mínimos. Trabalho de novo para o consumidor, coitado, que tem que ir lá brigar, não sei o que. Esses caras não compram... Já tem um judiciário nos aeroportos. Pois é, mas esses caras não se emendam? Compre a lei, caramba! Foram criadas essas agências fiscalizadoras. Eu até queria sugerir ao Jornal da Cultura que semanalmente pegassem uma dessas agências e dissesse quem são os responsáveis que compõem essas agências. Por exemplo, no caso da aviação, da ANAC. Quem é o presidente e quem são os integrantes do Conselho da ANAC? E onde pode reclamar, né? Como é que eles foram indicados e qual é a formação deles? Se alguma vez eles tiveram ligação com as empresas que eles fiscalizam? Bem, é pior ainda, né? É. Você vai lá também nas telecomunicações e é a mesma coisa. Porque você perde um tempo. Porque as empresas, Poli, eu posso dizer isso com muita segurança, fizeram um verdadeiro lobby para nomear essas pessoas que vão fiscalizá-las. É mesmo. Esse é o grande problema. Então você vê a questão da telefonia, você vê a questão da eletricidade. Não tem jeito. Você vê essa questão toda. Isso não é de um governo, não. Isso vem desde quando construíram as agências fiscalizadoras. Então era bom a gente fazer, dissecar esse negócio, mostrar. Quem são os fiscalizadores aqui da ANAC? Quem são os responsáveis? Senão vai ficar a culpa sempre em cima de quem? Uma figura abstrata. Põe o nome deles. É verdade, a ANAC. Põe o nome deles. Olha, a ANAC são tais, 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 tais fulanos. Eles vieram de tais, tais. E foram nomeados assim, assim, assim. E não tem concorrência mais, hein? Você vê que a Azul comprou a tripla. Quanto ganha? Vamos ver quem é a ANAC. Quanto ganha? Nesse caso é a ANAC, não é? Quanto ganha um cara que está lá na ANAC, o Conselho, fixo, ganha R$ 7 mil por mês. Quem é que pode viver no Rio de Janeiro, com o acerto da empresa, com R$ 7 mil? Quem é que aceita uma vaga dessa, que tem um nível, que dê a ele condições de fiscalizar? Então esse é o verdadeiro problema. É. Olha aqui, ó. Quem é? Não, não, eu estou aqui procurando quem é quem na ANAC deveria, mas pode falar. Agora, no caso das empresas aéreas, o problema é que falta a concorrência também. Vai diminuindo. Teve um momento que ampliou o número de empresas aéreas. Voltou a se concentrar. Hoje nós temos duas grandes empresas aéreas. E as outras menores estão se fundindo. O Azul comprou, por exemplo, a Tripl. Então os voos regionais, que era uma alternativa. Então o problema é que você tem um número muito pequeno de empresas. Então não dá. Eu tenho um amigo que me disse, essa última sexta-feira, olha, eu tive que ir ao Rio de Janeiro, não ia emergência. Então eu tive que comprar o bilhete de volta. Paguei R$ 1.600 para o Rio de Janeiro, por isso que eu vou a Nova Iorque. É, não, é um absurdo. Para o Rio de Janeiro e voltar. É absurdo. O passagem custou R$ 1.600. O que é isso? E ele não pode comprar antes porque ele teve uma emergência. Então como é que faz isso? Então nós temos um grave problema que é essa questão. Precisa ter concorrência a mais empresas. Agora, precisa ter condições para deixar as empresas entrarem no mercado. Porque senão as empresas que já estão criam dificuldades através, aí volta a tua questão, das agências que criam dificuldades para as novas empresas operarem nas linhas mais rentáveis. Não é querer fazer uma linha para Guajara e Mirim. As pessoas querem ir para o Rio de Janeiro. A gente não conseguia aqui no site da ANAC. Mas tem um livro aí para a gente fazer toda semana. Mas aí é por, acho que é incompetência minha aqui, mas a gente acha e fala depois, está bom? Em São Paulo não é possível saber a quantidade de processos que tramitam na Justiça do Estado por causa de assuntos de trânsito. Além da amorosidade do sistema judiciário, falta de informações prejudica o surgimento de políticas públicas que podem melhorar os problemas do trânsito do Estado. Ricardo Viveiros perdeu o filho e a neta em um acidente de trânsito. O motorista dirigia embriagado quando avançou o farol vermelho, bateu no carro da família e fugiu. Foram 25 anos à espera de justiça. O culpado cumpriu a pena em liberdade. Eu fiquei ali lutando há 25 anos. Quantas pessoas desistem? Quantas pessoas não podem? Não tem condição nem emocional? Quando acontece um acidente de trânsito, os envolvidos podem recorrer à Justiça para ter direito a algum tipo de indenização. Para até 40 salários mínimos, o requerente da ação deve procurar o juizado de pequenas causas. O processo pode levar até 12 meses para ser julgado. Acima de 40 salários mínimos, a ação vai para a Justiça comum. E aí, o prazo é maior. No mínimo, dois anos para ser julgada em primeira instância. A demora, ela se assenta em alguns fatos. Primeiro, na amorosidade da Justiça, na falta de juízes e funcionários para tocar um número significativo de processos. O acúmulo de possibilidades de recursos infindáveis para esse tipo de ação, que pode levar a um acidente de trânsito sem vítimas, por exemplo, à discussão até no Supremo Tribunal Federal. Segundo o DPVAT, do ano passado para este, o número de acidentes de trânsito aumentou 35% em todo o país. Aqui em São Paulo, não existem estatísticas que mostrem quantos desses casos vão parar na Justiça. Já no estado da Bahia, existe um juizado especial para assuntos de trânsito. Só em 2012, foram 8 mil processos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contabiliza mais de 52 mil ações somente neste ano. O único dado que o Tribunal de Justiça de São Paulo disponibiliza é o número total de processos. Hoje, são 600 mil em todas as áreas. A falta de informação desse sentido vai levar com que as políticas públicas para a área de trânsito sejam defasadas ou não sejam aplicadas da maneira como deveriam. Bom, pelo visto, a gente tem que andar com o escritório de advogados a tirar cola. Chama-se atenção muito para os acidentes de trânsito provocados por pessoas que estão embriagadas. Esse é um dado. Mas a maioria dos acidentes de câncer não são provocados por embriaguez. São provocados em função de problemas de... Ou o cara está com sono, ou a estrada não é boa, ou não tem sinalização. Uma série de dificuldades. Mas uma das dificuldades maiores é a qualidade dos veículos vendidos para o povo. Esses veículos vendidos para o povo não obedecem às regras de segurança internacionalmente conhecidas de ter nos veículos equipamentos de segurança, como, por exemplo, o ABS, que transforma o freio em um freio mais seguro. O airbag, que também possibilita proteção quando há um acidente. E isso por quê? Porque não se aprova a lei. Se aprovou uma lei que exigiu isso, sabe para quando? Para 2014. Sabe desde quando no Japão existe o airbag? Desde 2002. Olha a nossa defasagem. Por que não se aprova isso? Porque os lobbies funcionam. Porque significa investir no veículo. O que eles fazem? Eles trocam uma lanterna, eles põem um friso, aí mudam o modelo e fazem o lançamento. O preço é o preço popular, o povo compra e esquece que tem que ter regras de segurança. Agora estão chegando uns carros chineses aí, baratos, que tem a BEG e tem a ABS. A indústria do mobilismo nacional está revoltada. Criaram até um novo imposto para poder evitar que esses carros entrem no mercado. Mas só assim mesmo que eles vão entender. Não é verdade? É verdade. A seguir, polícia americana prende velhinha uma senhora que desde os anos 50 está na vida do crime. E mais, no julgamento do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa pede a condenação dos quatro réus ligados ao Banco Rural. É verdade.